A Pita José de Caldas Souza começa! Gilberto vai pra cobrança da falta, o cruzamento, o toque de cabeça, Gabriel! GOOOOOOOL! Gabriel para o América! Vai bem o time de Alagoas, tem o Vanderlei pela direita, o preto do outro lado, é com o preto, preto, limpou, bateu pro gol e a bola passa! Tem a chance de empatar o jogo no início do segundo tempo, o toque de cabeça, Neneca sensacional! Bruno Meneghel fez o cruzamento, Leandro Ferreira, que jogada do Leandro! GOOOOOOOL! Do América! É o Cinho! Mais atrás com o Giovani, Giovani e a bola passa! Rodriguinho mais atrás, chega o América com o boiadeiro, escorou, Leandro Ferreira bateu pro gol! E a bola passou muito perto! Dudu, Dudu, bateu pro gol! Tudu, Dudu, para o América! É o Cinho, chutou pro gol, Neneca pegou! Invadiu a grande área, fez o cruzamento, Bruno! GOOOOOOOL! Tudu, Dudu, para o América! Ele dominou na grande área, ajeitou pra bater, invadiu a área, fez o cruzamento, toque de cabeça e o jogo terminou!